Ele vai pegar um monte de... Ele vai pegar um monte de... Ele vai pegar um monte de... Enquanto a gente não salva a natureza, olha a notícia, a polêmica, a fofoca chegando. Luciano, Hulk e Angélica estão brincados, sim ou não? Tem mais, Xuxa e Otaviano Costa, quem vai ser o apresentador do The Voice na Globo? Tem mais, tem Cro, Marcelo Cerrado, detonando quem critica a fina estampa. E ainda tem Babu Santana, falando sobre a época de ser pobre e preconceitos. Tem mais, tem Joelma, recusando o convite do Faustão. E você, é fã da banda Red Hot, Tiro Peppers? Bom, a gente perdeu um grande aspo. Como brasileiro, você não perde uma oportunidade. Então curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho que você já sabe. Aqui no Bloco Social, a gente conta tudo, mas tudinho mesmo pra você do mundo dos famosos e da TV. O Bloco Social tá começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom com você, já sabe. Tá tudo Calypso, tá tudo Joelma. Então curte esse vídeo, curte agora que eu vou te contar as novidades desse fim de semana. Olha só, Joelma, eterna rainha e cantora da banda Calypso, recusou um super convite que muitos famosos lutam pra ter na TV Globo. Como assim? É que Joelma foi convidada pela terceira vez, dessa vez pelo próprio Faustão, o Fausto Silva, que convidou a loura para a dança dos famosos. Mas, 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 acreditem ou não, Joelma recusou pela terceira vez. Segundo a sua assessoria de imprensa, em nota enviada ao colunista Léo Dias, Joelma está se recuperando da Covid-19 e não teria tempo para trabalhar na coreografia, já que todo mundo sabe que é trabalhada de forma intensa. Há quem diga que Joelma tem medo de não ser essa dançarina toda que o Brasil espera. Talvez a Globo queira mostrar ali. Será que Joelma sabe dançar forró, além do Calypso, sabe dançar samba, sabe dançar pagode, sabe dançar rock'n'roll? Eu acredito que ela tem vingado, sim. Mas e você? Será que Joelma esconde alguma coisa, tendo pela terceira vez recusado o convite para participar da dança dos famosos? Sim ou não? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, muita gente quer saber e eu juro, eu também quero. Hum, e você? Já sofreu com racismo? Já sofreu preconceito? O ator e ex-BBB Babu Santana revelou em entrevista ao jornalista Marcelo Tais, que já foi vítima de racismo no início da carreira. Segundo ele, quando falei que ia fazer um teste para o teatro, me disseram, para que você vai insistir nesse negócio? Você é pobre, você é feio, você não tem nada a ver, você não tem perfil de ator, contou ele em entrevista ao jornalista que vai ao ar na próxima semana na TV Cultura. Vale lembrar que o Babu Santana, mesmo muita gente dizendo que ele não tinha perfil para ator, que ele não era bonito, ele conseguiu fazer sucesso no cinema, na TV e agora no Big Brother. Mas ele completou, e não bastasse isso, quando eu consegui trabalhar, me considerava um artista. Eu me deparei com uma sociedade que acha que meu trabalho é vagabundagem, que meu trabalho é fruto de mamata. Bom, ele mandou esse recado para algumas pessoas. Será mesmo que a sociedade brasileira, de forma geral, acredita que todo ator, atriz vive de mamata e que vive vagabundando? Para mim, eles trabalham, trabalham com entretenimento. E você, o que é que acha? No Brasil, ser pobre é ser feio, como diz o Babu? Sim ou não? Essa eu quero saber. Olha só, Xuxa e Otamiando Costa, amigos de longa data, mas longuíssima data, estão, entre aspas, disputando uma vaga para apresentador do The Voice Senior no Brasil. Na verdade, a Globo não fala no assunto, mas muita gente acredita que Xuxa tem vaga já certa para 2021 na TV Globo. Ela poderia ser a possível apresentadora do The Voice Senior, que é um The Voice que vai acontecer na Globo em 2021 para cantores e cantoras com mais de 60 anos. Muita gente acredita que Otaviano Costa deveria ser o apresentador desse programa. E muita gente diz que ele disputa a vaga com a Xuxa, a rainha dos baixinhos, que deve deixar a Record no final de 2020 e deve migrar para a TV Globo. E aí, quem é melhor? Otaviano Costa ou a Xuxa? O que é que você acha? Uma treta bombou nas redes sociais essa semana e envolve uma lacradora que, pelo visto, odeia a TV Globo. Vamos lá. Marcelo Cerrado interpreta Crow em Fina Estampa e é um dos grandes personagens da novela. Ele postou um vídeo em seu Instagram ao lado de quem, quem, quem? Crow e Tereza Cristina, a Cristiane Torlone. E aí, uma de suas seguidoras foi lá e disse que a novela era ruim, que o texto era ruim, que não tinha interpretação, que ele era um péssimo ator e um péssimo personagem. O ator Marcelo Cerrado mandou essa resposta e conseguiu mais de 50 mil curtidas. Ele diz o seguinte, existe uma coisa chamada dedo, é só mudar de canal. Muita gente aí tomou conta da apostagem e detonou a seguidora. Bom, eu sempre digo isso, se você não curte a Globo, se você não curte o SPT, se você não curte a Record, você pode ir lá, mudar de canal. Hoje tem a Netflix, hoje você pode vir para aqui, curtir o YouTube, ficar com a gente. Hoje você é independente, manda no que você quiser. Agora, seguir um ator e ir lá em sua rede social dizer que ele é péssimo ator, dizer que ele não sabe interpretar, que o personagem dele não é bom, é procurar o que fazer, é tentar lacrar, e aí merece esse tipo de resposta mesmo. Você concorda comigo? Se você não gosta da Globo, muda de canal. E você, o que é que você acha? Hum, essa semana a apresentadora Angélica precisou dar uma de general para manter a ordem e a paz dentro de casa. Durante a quarentena, imposta pela pandemia do novo coronavírus, ela confessou a Thaís Feçosa que está difícil, está complicado. Joaquim, de 15 anos, Benício, de 13, e Eva, de 7, dão menos trabalho que o Luciano Huck, o pai, o apresentador. A gente até já falou aqui no bloco social e bombou quando Angélica, anos atrás, confirmou que briga assim com Luciano Huck. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o apresentador se comporta pior do que os filhos. Com ele, a coisa é na bagunça mesmo e que Angélica precisa sim dar uma de general e botar as ordens na casa. Angélica ainda diz que a pior coisa que incomoda no Luciano Huck é ele não fazer tarefas de casa, que ele praticamente não ajuda em nada. Muita gente até já criticou, falou sobre a Angélica nas redes sociais aqui do bloco social, no Instagram e no Face, dizendo o seguinte, Angélica, dinheiro para contratar ajudantes, auxiliares, secretárias, você tem e muito. Tem ou não tem? Deixa seu recado, eu quero saber, gira a notícia. Já infelizmente, esse fim de semana faleceu Jack Sherman, ex-guitarrista do grupo famosíssimo Red Hot Chili Peppers. Ele faleceu aos 64 anos. Sherman se juntou ao grupo em 1983 com o qual guardou o primeiro álbum do grupo, Red Hot Chili Peppers, em 1984. Ele escreveu várias faixas, vários sucessos e foi substituído em 1985. A banda lamentou em suas redes sociais e todos se disseram com muita saudade, apesar de ele ter passado somente dois anos no grupo, que já veio ao Brasil várias vezes. Sobre as pessoas que não gostam de nossas homenagens aqui, a gente vai continuar homenageando grandes músicos, grandes artistas, pessoas que marcaram a vida de muita gente e é a nossa simples forma de homenageá-los, tá certo? Então, se você curte notícias, se você curte o mundo da TV, o mundo dos famosos, deixa seu recado, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque todo dia, mas todo dia mesmo, tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.